E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar E sou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você E eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você E quando respondi a oi meu bem na mesma hora Oi, é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite E sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi a oi meu bem na mesma hora Oi, é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite E sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Bora, MS Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de aí Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai, com quem, com mim aí Acha que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é E já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Que fizeram esse meu parceiro mais de cima? Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora E você, e você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Sufocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade É um prazer imenso Ter meu parceiro Mike Silva, meu irmão Junto comigo, hein Fazendo essa canção linda, linda LDS Pra toda a galera do interior aí, ó Que fizeram é esse, pai? Bem-vindo, me caro, cara Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o teu valor Aqui nós não tem besteira Nós chama na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeitar meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma aqui pra curta e não tem hora A galera do interior é foda Respeitar meu povo que veio da roça Essa galera do interior é foda Bora tomar uma aqui pra curta e não tem hora Aqui é Ney Santos O NS Eita E bem-vindo, me caro, cara Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem o teu valor Aqui nós não tem besteira Nós chama na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, me caro, cara Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem o teu valor Aqui nós não tem besteira Nós chama na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeitar meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma aqui pra curta e não tem hora A galera do interior é foda Respeitar meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma aqui pra curta e não tem hora Parabéns Santos e o Piseiro Olha o Piseiro, pai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Eu quero dessa porra beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Eu quero dessa porra beijando Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudar de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela grudar de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Eu quero dessa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Eu quero dessa porra beijando Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudar de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela grudar de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Que pincelha é esse, pai? O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que eu fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Mudei meu estado, hoje estou comportado Sou a pessoa certa pra ficar do seu lado E baby no ar, e não se vá Baby no ar, e toma a senha do meu celular E baby no ar, e não se vá E baby no ar, e toma a senha do meu celular Porra M.S. É Dançamos Ei, já fiz E o amor me pegou E foi de jeito, e no meu peito Só que eu fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus patatinhos apaguei Eu mudei meu estado, hoje estou comportado Sou a pessoa certa pra ficar do seu lado E baby, não vá, e não se vá E baby, não vá, e toma a senha do vencedor E baby, não vá, e não se vá E baby, não vá, e não se vá E baby, não vá, e não se vá Qualquer um de eu dar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo o seu titular Seria o jeito que serve se meu coração Isso é um pouco mais perto Não bater sempre tem forte Onde tem que ser de espera Chegasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais de um que eu sei que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem O que fizeram é esse pai Isso aqui é Ney Santos Romântico Seria o jeito que serve se meu coração Isso é um pouco mais esperto Não bater sempre tem forte Onde tem que ser de espera Enxergar seu sentimento em corpo E como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais E como é que faz, como é que faz Nem Santos